Olá, o meu nome é Karina Padilha e hoje eu irei falar sobre Rino Day, hoje eu irei falar sobre um gel maravilhoso da marca, mas esse gel, gente, ele, há umas coisas que eu preciso é falar alguns pontos que eu tenho que falar aqui no canal. Esse gel é esse aqui, é o gel Dr. Corpys da Rino Day, que é esse aqui. Eu usei, que eu provo, tá? Eu perdi 6 cm em 28 dias. Esse gel, gente, ele promete com 28 dias, tá? Então, assim, usa ele uma vez por dia ou duas, mas não a faça academia. Então, assim, veja bem, aí você fala assim, Karina, mas como que eu não irei malhar e perder peso? Calma, gente, não é isso que eu tô falando. Vocês podem fazer academia, mas não a faça com ele. É isso que eu quero explicar. Ele é um gel que ele esfria. Quando o corpo, ele está ossuado, ele queima a parte que estiver suada. É a mesma coisa, a pessoa, ela toma banho e passa ele e não enxágua direito. É a mesma coisa, entendeu? Então, assim, pele limpa e não usar ele praticando academia ou fazendo uma caminhada, entendeu? Ou na esteira ou na bicicleta. Quando vocês usarem esse gel, gente, aqui, uma dica, ou a cama ou o sofá e ver Netflix, um filme, um filme ou doramas, entendeu? Mas não a faça academia. Há um amigo meu que ele comprou esse gel, ele amou. Ele é magro, porém, ele estava reparando que ele estava com a barriguinha de cerveja. Aí, ele falou, Karina, uma amiga minha, ela me indicou que ela comprou lá em Santa Luzia, em Minas, eu moro aqui em Santa Luzia, em Minas Gerais. E ela comprou esse gel e falou que ele é ótimo. Aí, eu falei, uma amiga minha vende a marca que eu não dei. Eu irei pedir para ela. Aí, eu falei, Will, esse gel é para as pessoas que são preguiossosas e não gostam de malhar. Aí, você pode dizer, é perfeito para mim, porque eu trabalho muito, eu não gosto de malhar. Eu uso moto ou de carro. Então, Karina, é perfeito para mim. Aí, eu fui e expliquei para ele os porquê e ele vai e perde, gente, 8 centímetros em 28 dias, entendeu? Entendeu? Que esse gel, usando uma vez ao dia, ele dura 28 dias, é certinho. Eu uso essa colher, eu uso essa colher para pegar o gel. Eu faço na minha barriga, que eu uso o gordinha, o duas colheres. Aí, você fala assim, mas Karina, por que que eu uso a colherzinha, o de plástico? Se vocês pegarem com a mão, vocês tiram o efeito do gel, aí ele não irá fazer o efeito. Ou é uma espátula, a pátula de madeira, ou essa colherzinha, o de plástico. Aí, vocês vão e fazem a massagem. Outra coisa, gente, que eu não posso esquecer o de falar aqui no canal. Essa, esse gel, não esqueça o de espalhar bem ele inteiramente, bem pela barriga. Ele só que se usa na barriga, e se espalhe bem, porque se eu não espalhar, também pode queimar, entendeu? E queimou barba de caracol corporal da abelha rainha. Esse eu sempre indico para as minhas lentes, entendeu? Houve uma que ela comprou essa coisa comigo, esse gel, e falou assim, Karina, eu irei comprar o ababa, o de caracol, da abelha rainha, que eu esqueço e queimo. Então, há umas pessoas que já compram comigo e já compram barba de caracol da abelha rainha comigo. É que ele elimina, gente, a queimadura em dois dias. E é por isso que eu falo, não fazer isso, 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 para a pessoa, ela enferrer o dado muito grande com ele, que ele tem. E outra coisa, né, que eu irei falar aqui, né? Água. Água beba muita água e água gelada, que a água gelada, ela acelera o metabolismo e faz o creme, né? Na barriga, a acelerar mais a perca de medida, entendeu? Era isso que eu irei falar hoje aqui. Espero que vocês amaram o meu vídeo. Eu ainda tenho fotos que eu não fiz, mas hoje eu irei fazer foto de minha barriga, da minha perna. Eu irei pôr todas as fotos no blog e aqui no canal também. Então, assim, usem, mas usem com cuidado, que ele é excelente. Ele é o meu campeão hoje de venda, entendeu? Mas cuidado, entendeu? Então, espero que vocês amaram o meu vídeo hoje. Like, 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 likes. Se inscrevam no canal. Comente, tá? Bye, bye. Tchau, tchau.